Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior da mecânica Tavares. Fort Courrier parou na estrada, o cliente me ligou, felizmente teve que vir no guincho. A luz da água, da temperatura não acendeu, quando ele foi ver o carro estava fumaciando já. Ele mesmo já fez um pré-diagnóstico lá, que ele já viu que tinha, junta do cabeçote, provavelmente tenha queimado. Aqui no respiro da tampa de válvula já vemos vestígio aqui de vapor de água. Tampa também. É os itens básicos que dá para analisar, para ter certeza que queimou a junta. Aí dá para verificar pela vareta também, mas a vareta não está marcando muita... Ah, está um pouco. O óleo está meio amarelado. Desculpa. E aí, o que eu observei, cara? Esse carro, ele ferveu tanto, ferveu tanto. Olha só o que aconteceu. Chegou a derreter, derreter. O coletor de admissão derreteu a flange ali da válvula termostática. Isso aí é o que acontece quando o carro... Falta água. E esquentou tanto, mas tanto, ó. Ele derreteu aqui a... Derreteu tanto o coletor. Que aí depois ele falou, eu falei para ele deixar por telefone, eu falei para ele deixar esfriar um pouco, para ele pôr água e tentar vir embora. Cara, mas derreteu tanto que o coletor abriu. Olha o buraco que abriu aqui, ó. Aí depois ele falou que o carro não pegava mais. Olha o que aconteceu. Olha que nível que chegou... A temperatura. O coletor derreteu tanto que ele afastou do cabeçote. E aí ele me explicando o seguinte, cara. O cara... Usa o carro para trabalho. Saiu de manhã e... Foi dar uma verificada rápida na água para ver se... Se a água estava tudo normal, óleo, antes de viajar. Infelizmente, cara. Infelizmente ele... Esqueceu a tampa aqui aberta. E rodou 60 km com a tampa ali aberta. E o carro esquentou demais. E não chegou a acender no painel a luz. Eu já soltei aqui. Vamos ver como é que está embaixo, ó. Olha. Aqui vamos ver o... Hora de abrir aqui. Aí aqui a gente já vê que ele está... Olha. Ele já começa a pingar a água. Tá saindo só a água. Ó a água. Pelo menos está a água ativada, ó. Olha o tanto de água. Agora começou a sair o óleo, ó. Tá vendo aí? É um carro muito bem cuidado. Carro que estou sempre... Fazendo as revisões. Carro que ele viaja muito para trabalho, mas que não... Infelizmente houve essa fatalidade aí de ele esquecer a tampa aberta. Beleza? Tá aí. Mais um serviço de... Remover o cabeçote. Ver se não afetou os anéis. Medir o cilindro e... Manda para a retífica. Beleza? Quem gostou aí deixa o joinha e compartilha. Valeu. Até a próxima.